Nessa aula você vai aprender sobre tratamento de vocal e qual a cadeia de efeitos que você deve compartilhar aqui no slot do teu mixer da tua DAW. Essa é a minha forma de trabalhar porque na mixagem cada produtor tem uma sequência para seguir para trabalhar com tratamento de efeitos e vocais. Antes de você tratar o teu vocal, eu já vou te falar uma coisa. O vocal deve ser gravado sempre seco, sem efeito nenhum. É o microfone e o captador de som que você tiver lá. Sempre procurar se a pessoa vai cantar de um palmo de distância para cantar. Eu estou aqui. E também de preferência que tenha um pop filter para eliminar o P, o B e os S, porque esses daí são as sibilâncias. Então é importante você ter esse pop filter aqui que você vai pagar em torno de R$10 para colocar no teu microfone e já vai melhorar bastante o som. Para gravação de voz, se você não tem uma sala tratada, um quarto tratado acusticamente, se não é teu caso, não aconselho você a usar um microfone condensador, porque ele tem um Phantom Power. Você vai precisar de uma interface para poder utilizar esse Phantom Power, sem falar que ele é um microfone extremamente sensível. Se você utilizar no quarto da tua casa ou na sala, não importa onde seja, você vai captar bastante ruído. Ele é rico em detalhes da voz, do instrumento, do que você estiver gravando, captando. Porém, se você não tiver uma sala tratada, você vai acabar ressaltando ruídos e sons indesejados na sua captação do seu vocal, do seu instrumento de música. Então fica essa dica aí para você. Então o que eu te aconselho? utiliza microfone dinâmico. Então se você está em uma rua muito ruidosa e você vai gravar um vocal para depois colocar esse vocal aqui na tua DAW, o que eu te aconselho a você fazer? Eu te aconselho a você pegar um lençol, qualquer lençol que você tiver aí na tua casa, pega o celular, dá uma distância de um palmo com um lençol em cima de você. Por que fazer isso? Porque o lençol vai deixar com que as as ondas fique só dentro do teu lençol e vai ficar também um som mais seco. Então eu tô aqui com um vocal, tá? Que eu vou te mostrar. Qual que é o primeiro plugin que você vai usar para começar a tratar o vocal dela? Ó, ela gravou o vocal seco, com bom microfone e acabou. Não tem efeito na voz, não tem nada, tá seco. Então quem que vai colocar os efeitos? Você. Bom, agora nós vamos falar sobre a cadeia de efeitos que você vai colocar aqui no processador do mixer para tratamento do vocal. Para agilizar essa aula, já deixei aqui os cinco plugins que você vai ter que utilizar. Vou explicar cada um deles e vou colocar em prática cada um deles. Primeiro eu vou mostrar o vocal que eu tenho aqui. Só de ouvir já vi que tá legal, não tem que fazer tratamento de ruído. Aquele chiadinho de fundo, não tem praticamente. Primeiro plugin que você vai utilizar é o qualizador. Então o fruto paramétrico e qualizador, ele vem assim. Você vai selecionar aqui essa opção de 20hz, 18hz. E aqui que a gente vai fazer? Dá um play e puxar aqui ó, para cortar, porque essa região aqui que eu tô passando com o mouse, não tem necessidade de você deixar. Se você for deixando essa região aqui com todos os elementos de cada uma das pistas do mixer, tua mixagem vai ficar suja. Isso daqui é a famosa lama, porque tem frequência aqui que a gente não ouve no ouvido humano, mas quando elas se acumulam entre vários canais do mixer, começa a prejudicar a tua mixagem. Então o primeiro cuidado que você vai ter. aqui. Qual o corte que você vai fazer? Geralmente tá entre 60hz, tá? Essa região aqui mais ou menos, aqui assim ó. Olha aqui em cima ó, no meu canto superior esquerdo aqui ó. Entre 60hz tá até 100hz, tá? Você pode cortar. Mas isso não é uma regra, porque não é uma regra? Porque você tem que ouvir o áudio da voz menos da pessoa. Porque tem pessoa que tem a voz mais encorpada, fica na região do grave, que nem o caso dessa vocalista. Tem vocalistas que ficam mais na região do médio, ou tem vocalistas que ficam mais na região do agudo. Então depende do vocal. E o que que você vai ter que fazer? Então esse primeiro equalizador que eu vou colocar aqui é o tratamento corretivo. O que que ele faz? Ele só elimina a frequência, tá? Ele só tira a sujeira. Então eu vou dar um play aqui ó. Pronto, eu já cortei até aqui. Ficou legal. E 110hz, tá vendo? Eu falei que ficava de 60 a 100, né? Mas eu coloquei até 110hz aqui ó. Ficou legal. Não tá afetando o vocal da cantora. O que que eu quero dizer com não tá afetando? Se você puxar muito pra cá, ó. Pro meio, tá? Que é aqui já região média e região aguda. Vai tirar todo o corpo do vocal da cantora. Vou colocar, puxar mais pro meio pra você ver o que acontece, ó. Ó, fica parecendo um radinho de pilha. Você não pode deixar desse jeito, né? Então, até aqui essa região aqui ó. Olha lá, 101hz ficou legal. Então você só tem que tomar cuidado com isso. Não puxar muito de 100hz pra frente. Se você puxar muito, você vai tirar o corpo, a coloração desse vocal. Equalização corretiva foi a primeira coisa que a gente fez. Agora nós vamos colocar fruticompressor, tá? Que é esse daqui. Eu vou deixar até ele default e mostrar pra você que que você tem que tomar cuidado aqui no compressor. Primeiro, pra que que serve o compressor compressor no tratamento do vocal? No compressor. Por que que o compressor é importante? Então, eu vou colocar, vou dar um zoom aqui no vocal da cantora, puxar mais pra cá. Dei um zoom aqui no vocal da cantora, pra você entender o seguinte, ó. Esses picos aqui do vocal da cantora é quando ela canta com mais intensidade no vocal. Quando eu falo sobre intensidade, eu tô me referindo a dinâmica. O baterista, quando ele vai tocar uma bateria, ele não toca a bateria que nem um robozinho. Uma hora ele bate mais forte, outra hora ele bate mais fraco, depende da interpretação que ele tá colocando na bateria, depende da música. Se é uma música mais puxada pro rock, ele vai colocar mais peso na bateria. A mesma coisa aqui na proposta da cantora. Ela cantou uma música estilo dance. Esses transientes nada mais são do que isso, tá? Ó, tá vendo? Tem um pico aqui, ó, que ela colocou mais intensidade pra cantar. Depois, outro pico aqui, outro aqui, outro aqui, ó, tá vendo? Aí, depois, nessa região aqui, a mesma coisa, ó, tá vendo? Aqui ela cantou baixo, depois aqui, ó, ó, o quanto ela cantou alto, né? A onda, ela fica assim, ó, por quê? Porque tem hora que a pessoa canta mais baixo, eu estou aqui, tá vendo? Subiu o nível. E essa subida de nível, o que que acontece? Você não pode deixar o vocal sem colocar o compressor. Se você colocar o vocal do jeito que tá aqui na mixagem, sem colocar o compressor, o compressor, o que que ele vai fazer? Ele vai nivelar, ele vai achatar, ele vai comprimir o vocal. Na parte baixa, ele vai deixar num volume. E nos picos, nos transientes mais altos, que são esses daqui, ó, ele vai deixar no mesmo volume. Aí, o que que acontece? Fica gostoso de você ouvir. Você não leva aqueles famosos sustos, né? Você tá ouvindo a cantora cantar baixo, daqui a pouco ela canta alto no seu ouvido, você até leva um susto. O que que você vai tratar aqui no compressor, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Primeira coisa que eu vou mexer aqui, ó, vou dar um ganho de mais ou menos uns 5, 5 para 1 aqui, tá? No ratio, que é a razão. Para cada 5 decibéis, eu vou deduzir 1 decibel. Para você ter uma noção, se eu colocasse aqui 2 por 1, tá? É uma compressão considerada uma compressão leve, tá? Mesmo que o tipo da compressão aqui, do compressor, esteja hard, que é bem forte, pelo fato da razão estar em 2.1, é uma compressão bem leve. Eu não quero que seja uma compressão leve. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui a razão, tá? Ó, 5.1, que nem eu falei pra você. O release, eu não vou mexer. O release seria a relação de extensão do próprio compressor. Se você tiver dúvida, eu aconselho você a assistir a aula de compressor, pra você entender melhor. Lá eu explico direitinho cada um desses elementos. Eu vou dar um play e eu vou começar a baixar o threshold até aqui embaixo, assim, ó. Você vai ver que vai sumir a voz da cantora. Tá vendo, ó? Eu coloquei o threshold tão pra baixo que acabou com o vocal da cantora, ó. Ó, você pode ver que aqui na segunda parte que ela tá cantando o vocal, ela tá cantando com mais corpo e com mais intensidade. Então, o que que eu fiz? Eu procurei... é a questão de você ouvir, tá? O threshold, o que que é? É a relação de limite. O que que vai acontecer? Se ela cantar aqui, o compressor não vai agir. Se ela der muito corpo, que nem na segunda região, na segunda parte da voz, ela colocou mais impacto na voz, o que que vai acontecer? O vocal vai bater aqui, ó. Não vai passar, não vai extrapolar, não vai saturar, porque o compressor, ele segura. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Tá? Coloquei aqui na região de 25 decibéis. Poderia deixar aqui também em 20, tá? Mas como a segunda parte, ela canta com muito impacto, eu preferi deixar em 25, tá? Isso daqui você ouve, tá? Tudo bem? Poderia também deixar em 20 decibéis. Isso aí é gosto, tá? Mas como ela cantou com muita intensidade vocal, a segunda parte, eu preferi reduzir aqui. E agora aqui uma dica bacana sobre o ataque, tá? Quando a cantora ou o cantor tá cantando, por exemplo, cantores de rap, ele canta bem rápido, né? Que é o famoso flow, né? Eles falam tão rápido. Então você vai ter que deixar o ataque praticamente aqui, ó, no mínimo possível, em 5 milissegundos. Por quê? Porque só pra liberar só um pedacinho do transiente e depois já começar a comprimir. Por quê? Porque o rapper, ele fala tudo muito rápido. É uma frase atrás da outra. É a mesma coisa como se fosse uma bateria. Se a bateria for um trash, né? Que é pedal duplo, então vai ter que ser... O ataque vai ter que ser bem reduzido, tá? Aqui você pode ver que no vocal dela, ela já canta com uma forma mais delongada de uma frase pra outra, tá? Ó, vou dar um play, ó. Ó, então eu deixei em 30, ó, tá vendo? É 30, 31, 31.5, não tem problema. Mas é questão de você ouvir. O que que acontece se eu liberar muito aqui o ataque, tá? Ele não vai comprimir. Por quê? Porque esse vocal, ela tá cantando de forma mais espaçada. Então, você vai ter que colocar mais ou menos aqui, assim, 30, ó. Vai ficar legal, ó. Pelo fato de você ter comprimido o vocal dela, o vocal dela acabou perdendo o corpo. Não o volume, hein? Tô falando de corpo. O vocal dela tá assim. O que que você vai fazer? Você vai dar um ganho pro vocal dela fazer isso aqui, ó. Ele ficar mais gordo, com mais pressão. Poderia dar um ganho aqui até de 25 decibeses, que nem tá 25 aqui. Não tem necessidade de você fazer isso, tá? Por que não? Porque se você fizer, vai saturar o áudio dela. Ó, vou colocar aqui, ó. Ó, você tá vendo que tá bem alto, mas tá saturado o vocal dela. E olha que legal, ó. O compressor agindo, você pode ver que ele não deixa passar aqui. Ele tá travado aqui, ó. Ele ficou travado aqui, em menos 3 dB. Então, não tem necessidade de você colocar em 25 dB. O que que seria legal você colocar? Posso colocar uns 2, 4 dB, 5 no máximo, tá? Então, vamos lá. 8 dB de ganho. Ficou legal, não saturou, não tá distorcido o vocal dela. No release, praticamente, eu nem mexo. E aqui, ó, intensidade da compressão desse vocal. Essa parte aqui da intensidade do vocal, você pode ver que tem hard, médio, vintage, que é pra quase leve, né? E soft, ó, tá vendo? Soft é bem leve, vai ser uma compressão bem leve. Não vai comprimir muito o vocal dela, tá? Geralmente, você usa a compressão soft em baladas, tá? Música balada, música mais suave. É legal você usar uma compressão soft. Como isso daqui vai ser uma música dense, uma compressão hard. Mas, presta atenção. O ideal aqui é depois, eu vou fazer uma segunda aula, colocando o instrumental junto. E aí, você vai ver que eu vou ter que configurar aqui novamente o compressor, tá? Por quê? Porque aí, com o instrumental junto, muda completamente a dinâmica do vocal dela. Porque quando o vocal entra numa mixagem com baixo, bateria e outros efeitos, aí, tem várias... o vocal tá disputando com várias dinâmicas em si, né? Então, aí, você vai ter que harmonizar isso daí. Terceiro plugin. É um outro equalizador, tá? Que você vai deixar ele só pra dar um ar no vocal. Porque, como eu utilizei o compressor e ele, mesmo eu dando ganho, tá? Ele tira um pouquinho de brilho do vocal, que é o famoso equalizador tonal, que chama, né? Que a galera chama. Então, o que eu vou fazer, ó? Tá vendo essa opção aqui, o vocal presença? Beleza, ó. Eu vou dar um play. Vou ver como que ele tá aqui. O máximo que eu posso fazer é colocar isso aqui um pouco mais pra cima. E essa região aqui é a região das sibilâncias, do SH, do S, do TH, do T, S, né? Esses S, né? Sibilâncias, né? E pra também dar um pouquinho mais de brilho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ouvir. Se eu achar que tá legal, eu vou deixar ele e vou mexer, ó. I'm a rebel with a cause and a coming with a force Yeah, and I never really show what I think and I know You don't know where I have been No, you don't know what I have seen No, no, no Oh, no, you don't know O segredo é não exagerar, tá? Não puxar muito pra baixo. É não exagerar. Problema resolvido. Então, o equalizador tonal acabou. Agora, os últimos dois efeitos que vai ficar legal na voz, tá? Delay e Reverb. Tudo utilizar com cuidado. Nada exagerado. Então, o que eu fiz aqui, ó? Vou ligar aqui. Aqui eu coloquei o patcher, tá? Vou ligar aqui o áudio, porque senão não sai som do vocal, né? Vou selecionar, ó, delay, ó. Aqui, ó, delay. Esse atalho aqui do FL Studio é legal. Por quê? Porque o delay, eu vou ter que fazer uma aula à parte só pra explicar todos os botões do delay, tá? Mas, aqui, o que você vai ter que tomar cuidado? É a parte aqui, mexendo aqui com o mouse, ó. Então, o que eu vou fazer, ó? Aqui, se eu clicar aqui em cima, ó, Quando ele tá azul claro, ele tá ligado. Se eu clicar aqui em cima, ele ficou escuro. Ele tá desligado. Vamos ligar. Vou dar um play. E vou começar a dosar aqui o delay, tá? Vamos lá. Pra você ouvir ele aqui, agora, do jeito que tá, sem a música, parece que tá exagerado o delay aí, mas não tá, né? Onde tá aqui, ó. Isso aqui seria exagerado, ó, tá? Mas, aqui, ó, não tá exagerado, tá? Tá moderado. Então, beleza, ó. Você viu? É só um botãozinho aqui, beleza? Só mexe aqui. Ficou legal o delay. Beleza. Agora, eu vou partir pra qual? Plugin pro reverb. Eu vou ligar. Vou colocar aqui pra você ver desde o começo, né? Ó, opa. Conectei aqui. Aqui, ó. Selecionar um reverb. 1K reverb, ó. Beleza. E aqui, o que que você tem que tomar cuidado? Deixa eu fechar esse aqui, deixar só esse aqui aberto e esse. Aqui que você tem que tomar cuidado. É a mesma coisa, tá? Não aumenta muito aqui, pra ele não colocar muito reverb, senão a voz dela vai ficar... O reverb é só pra dar um brilho e ele melhorar a cola do vocal com os demais instrumentos da mixagem. Harmonizar. Então, você não pode colocar lá até o talo aqui de reverb, senão o que vai acontecer? Vai ficar tudo muito pesado, tá? Então, eu vou dar um play. E vamos escutar como que vai ficar, ó. Aqui o estéreo, eu vou dar um pouquinho mais... Vou abrir mais um pouco o estéreo, tá? Ter mais presença na mixagem no geral, abrir um pouquinho o estéreo, tá? E aqui, ó, no decay, ó, o que que acontece? Você pode ver que aqui ele tá dando o efeito de uma sala. Vou colocar um pouquinho de delay aqui, tá? Também. Sincronizado com o tempo da própria música, tá em 120 bpm, né? Então, o que que eu vou fazer aqui no decay, no decaimento, ó? Eu vou dar um pouquinho e ele vai mudar a cor aqui, ó. Pra que que serve isso? Pra ele aumentar o colorido do som, do vocal dela. Pra ficar mais bonito de ouvir, entendeu? Então, também, aqui que eu aconselho você a fazer. Não exagera. Então, eu vou dar um play. Eu sou um rebelde com a causa e vem com a força. E eu nunca realmente mostro o que eu penso e sei. Você não sabe onde eu fui. Você não sabe o que eu vejo. Não, não, não. Oh, não, você não sabe. Essa região aqui, ó, ele simula uma sala, tá? Esse Diff, ele simula uma sala. Então, eu deixei mais ou menos aqui. Eu poderia deixar numa sala mais quadrada, mas aí o vocal dela ficou muito seco e eu não curti, ó. Aqui já ficou mais legal. Tá com mais brilho, entendeu? Então, aqui você também, ó, regula o tamanho da sala que você quer, ó. Decay, eu coloquei ele mais ou menos em 4 segundos, tá? Que o vocal dela também é espaçado. O decaimento aqui, ó, quanto mais se é uma balada, tá? Geralmente, a pessoa, quando ela canta uma música romântica, ela dá mais pausas de uma palavra para outra. E aí, o decay, o que você vai fazer? Você vai aumentar ele consideravelmente. Quando eu falo consideravelmente, entre 6 e 7 segundos, tá? 4, ó, ficou legal. 1, ó. Ó, ficou bacana, tá? Ficou bacana. Então, o que eu vou fazer agora? Acabou o tratamento, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar ele para você ouvir sem os 5 plugins, tá? Aqui é o seco, ó. E aqui, ó, é com os efeitos, ó. Ó a diferença. Eu vou fazer uma segunda aula te explicando como que equilibra o volume, né? Quais são os pontos de destaque que tem que ter na mixagem de uma música. Eu vou te explicar tudo isso. Aí você vai entender legal. Vai equilibrar cada um dos instrumentos corretamente, né? Vai tratar tudo bonitinho. E aí a tua mixagem vai ficar filé. Mas o vocal você já aprendeu. Você já pode ver que na segunda aula eu vou ter que te ensinar. E aí você já constata que o vocal dela ficou baixo para os instrumentos, né? Lembra que eu falei que ia ter que regular quando eu estivesse com os... Lembra que eu comentei com você que eu ia ter que regular canal por canal e também ia ter que regular o vocal dela novamente, alguns detalhes por causa dos instrumentos. Então, você vai aprender tudo isso na próxima aula. Encerrando essa aula de agora e até a segunda aula, mostrando aqui a mixagem completa e mexendo no vocal da cantora para harmonizar com os demais instrumentos. Até mais!